Opa! Fala, galera! Estamos ao vivo e vamos aqui chamar o Yamaguchi, hein? Vamos lá! Ele vai entrar aqui já já. Estamos no aguardo, né? É isso aí, Ed! Opa! Elielson está aqui. Grande soldado. Soldado MC. Compôs minha música, minha trajetória. Vamos aguardar aqui ele aceitar o convite. Já já ele vai entrar, hein, gente? Vamos aguardar aqui Yamaguchi Falcão. Fala, Rodrigo! Bora! Daqui a pouco ele está entrando, hein? Só esperando ele aceitar o convite lá. Vamos lá! Grande campeão! Vamos esperar ele entrar aqui. Já visualizou. Opa! 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 Está de lado! Dá uma viradinha! É! Acho que eu tenho que botar o... Ficou perfeito! Opa! Legal! Show! Deixa eu desconectar aqui o WhatsApp. o WhatsApp. Grande campeão, medalhista olímpico. Opa! Como eu mando o link... Oi! Como que eu mando o link aqui para os amigos? Você vai ao vivo lá no meu canal. Ah, tá, tá. Então vou dar uma saída rapidinho, peraí. Show, show! Vai nos três pontinhos, copiar link. Compartilha. Vamos lá, mano. Hum... Não sei. Não sei. Não sei. Agora sim Show Então campeão Imprevistos acontecem, né? Infelizmente estamos aí, ó Ao vivo A galera já está aparecendo E me diga Quantos cinturões atualmente você possui? Agora Diogo, primeiramente quero agradecer Pelo carinho, pela oportunidade De estar aqui falar com você E pedir desculpa aí A todos aí pela demora Houve um imprevisto aí Não pude estar aqui no horário combinado Mas estou aqui agora Para poder conversar com vocês E respondendo a pergunta aí São oito cinturões Mais uma medalha olímpica Que foi em Londres Já tem história, hein? Muita história Muita, verdade É A última luta Foi com o Cubano Né? Que infelizmente Foi o nome dele É o David Morel Não é mesmo? Isso aí David Morel Infelizmente Não veio a vitória Né? Para o Mundial Certo? Isso aí Então Essa luta Do David Morel Foi uma luta Por mais que a vitória não veio Mas foi uma luta muito importante Para a minha carreira Para a minha vida Porque era a luta Pelo cinturão mundial Uma luta que eu estou brigando Há sete anos por ela Entendeu? Então eu tipo assim Eu queria muito Essa oportunidade Queria muito Estar lutando pelo cinturão mundial E fui pego de surpresa Entendeu? Eu não pude dizer não Hora nenhuma Eu quis muito Ter essa oportunidade O cavalo selado Tem que passar sem pegar É A oportunidade aparece É enfrentar, né? Isso aí Fazer o quê? Aí Diante dessa Infelizmente A derrota Como é que você lidou Com isso daí? Você teve Apoio da família? Graças a Deus Eu tive minha esposa Juliana Zandonade Que Estava lá comigo No evento Então Acabou a luta lá Ela foi a pessoa No braço direito Que estava lá Para me abraçar Rir comigo Chorar comigo Então Foi uma aposta total E tive também Toda a minha família Aqui no Brasil Também A que eu estava Que eu ia trazer o cinturão E acabou Acontecendo o que aconteceu Mas E todo o público Me mandaram muita mensagem Muitas mensagens Então isso me fortaleceu Me fortaleceu Não fiquei muito triste Em questão disso Mas Com essa torcida Tudo aí Foi só alegria Sim, sim Bom Tem aquele ditado Todo lutador Cai Mas Ele tem a questão De querer continuar No chão ou não Então Tem que se levantar Motivar Não é mesmo? Eu tenho Uma frase Eu tenho uma frase Que eu sempre falo Para os meus alunos A dor é temporária Desistir Dura para sempre Falou tudo Falou tudo Eu sei que Eu como atleta Sou um bom atleta Sou um bom Adversário para qualquer um Mas No dia 22 Não foi o meu dia Não foi o dia Que eu Acreditei Acho que Quem está lá em segundo ringue Sabe Acho que Esporte Que sai o vencedor Você tem que estar preparado Para a vitória Para a derrota Então Eu Estava preparado Para os dois Para o Kevin S Estou muito feliz Porque hoje Eu sou um atleta Que tem uma medalha olímpica E disputou o Centro Mundial Então isso me deixa muito feliz Né E A caminhada aí Não acabou ainda Eu acredito Que tem uma oportunidade Em breve aí Entendeu? Já que o mundo me viu Me conheceu Então eles vão me dar Uma outra oportunidade Ah Mas olha Eu tenho certeza Você está muito Muita vontade De um revanche, né? Ah Eu quero Eu quero essa revanche Porque Eu tive pouco tempo Para me preparar Para me focar aí Né Eu recebi esse convite Faltando 12 dias Para a luta Então eu tive que perder 8 quilos Então não foi brincadeira Foi bem suado Bem difícil mesmo Para aumentar esse evento Mas É Aquele negócio Eu acho Não é hora de Chololô Eu acho que o mundo O mundo É equipe Do David Morel O David Morel Tem que me dar Uma oportunidade Para esse revanche Porque eu quero Mostrar para eles Quem eu sou E quem eu sou E quem eu sou É uma coisa É isso aí E Assim Quando a gente Lutador Perde peso Para poder lutar Ele perde um pouquinho Né É muito ruim O que perde Né Porque o que ganha Tem mais vontade Ele fica com Né Falou tudo É Quando a gente Ganha peso A gente Ganha um Para mais A gente Ganha Um Gaia Mais Agora Quando você Tem pouco Tempo Para tirar O peso Poxa Eu tirei 8 quilos Então para mim Foi meio 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 Difícil O sacrifício Foi duro Enfraquece um pouco Né Muito Se eu tivesse 40 dias 45 dias Eu consigo Adaptar Meu corpo Para poder Abaixar Esse peso Eu não sofro Tanto Né Então A questão É o seguinte É Se eu tivesse 40 dias Talvez a minha recuperação Seria 100% Né Então Como eu tirei 8 quilos Em 12 dias A minha recuperação Não foi perfeita Pois é E olha só E os comentários Que estão dizendo Saudade MC Yamaguchi Orgulho demais Para o Brasil Obrigado Valeu O povo Estão comentando Essa luta Com o David Morel Praticamente Então foi a luta Mais dura Então da sua carreira Né Ou teve outras Não Eu acho que Toda luta É luta dura Eu acho que No Rio Você está Disposto A bater E ter uma porrada Também Mas a luta Com o David Morel Foi a luta Pelo Centro Mundial Uma luta Que eu tanto quis Né E sim Acaba sendo a luta Mais dura Da minha vida Porque Eu acabei tomando Nocaute Que eu nunca tomei Na vida É Eu sempre digo Que uma luta Um combate É uma caixinha De surpresa Tudo pode acontecer Até mesmo Quando o lutador Está lá Pode estar apanhando Mas no finalzinho Ele dá um golpe Surpresa Né Foi isso que aconteceu Comigo Eu comecei a luta Muito bem É verdade Eu comecei a luta Muito bem E quando eu Deu um passo atrás Eu tive o pensamento Que Eu ganharia Esse cubano bem A maneira que eu entrei A maneira que eu trabalhei Eu me senti muito bem Aí acabei falando Assim Ah eu Essa luta é minha Esse cinturão é meu E aí quando eu avancei Para frente Para tentar Uma outra sequência Foi aí que eu tomei Um golpe muito duro Né Sim No lugar certo Na hora certa E acabou Me Me levando a lona É Infelizmente É o voto É No caso Você estava muito bem lá Preparado E o que te Faz É Lutar melhor Quando você está Agressivo Calculista Ou quando você toma Algum golpe Olha eu acho que Eu como boxeador Eu sou um bom calculista Eu calculo muito Eu sou um cara Que depende da Do adversário Depende da Da estratégia Porque Com o David Morel O que eu usei O David Morel Não poderia me levar Para a corda Essa foi Minha estratégia Então Eu quis manter ele No meio do ringue Falei assim Esse cara não vai me levar Para a corda Eu vou manter ele No meio do ringue E aí foi aí Que Eu comecei bem Como eu falei Comecei super bem Mas infelizmente Uma mão dele pegou No lugar certo Na hora certa Deu mais Tipo assim Mas a minha estratégia Com ele Foi manter ele Sempre no meio do ringue Nunca É Ir para a corda Ficar na corda Com ele Porque ele na corda É muito agressivo No caso Sua estratégia Era não recuar Não demonstrar Não deixar ele Muito ofensivo Falou tudo É isso aí A estratégia Não é deixar ele ofensivo É deixar ele Sempre encurralado Eu sempre achei Yamaguchi Que Quando o lutador Está indo muito para cima O ego dele aumenta Parece que ele ganha Confiança Para ganhar Aí fica mais difícil Para ganhar de um lutador Assim É Isso é verdade Quando você Toma conta Do meio do ringue Eu acho que Do esporte de ringue Ou Trabalho Quando você toma conta Eu acho que você O seu ego Vai lá em cima Tipo assim Aí o adversário Tem mais dificuldade De Poder Finalizar você Sim Olha E você tem um cartel Impressionante Cara Porque olha só É 27 lutas Com 24 vitórias 10 por nocaute E está no top 10 do mundo Na categoria super médio É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eu sou um cara Grato a Deus Bem Previgiado sobre isso É a nova lenda Que está surgindo aí Você Campeão Representando ainda o capixaba Quem é o que mais É muito difícil Um atleta Como eu Sem patrocínio Sem apoio Poder ir lá fora Lá nos Estados Unidos Beijar esse mundão aí E conseguir Esse cartel Que eu tenho É muito complicado Então assim Eu sou muito feliz Com tudo Que Que eu fiz Pelo boxe Que eu faço Pelo boxe Eu acho Isso Que me dá Força De acreditar Que ainda posso Ser campeão mundial Com certeza Na sua trajetória Como você disse Que é muito difícil Patrocínio Deve existir No boxe Burocracias Também Muita coisa difícil Justamente Jovens Hoje em dia Que querem entrar No mundo do boxe No esporte Tem dificuldade No seu caso Quando você iniciou Qual foi a sua dificuldade Foi realmente Pelos patrocínios Quando eu iniciei O boxe Eu iniciei Com meu pai Na verdade E sempre Foi bem É isso Foi bem Foi bem difícil É Ter Patrocínio Ter um apoio De alguém Então meu pai Foi um cara Muito corajoso Corajoso E confiante No filho Não só em mim Como em todo filho Foi um paizão Ali que deu apoio Que acreditou Vamos que vamos Se hoje Você não tem Um arroz Vamos comer farinha Grande A gente fazia acontecer Então ele foi um pai Que quando apareceu O evento Ele fazia de tudo Para colocar a gente Nesse evento E foi aí que surgiu E foi aí que surgiu O Yamaguchi Show Você tem Alguma inspiração Ou teve alguma inspiração De algum lutador Incentivando Em seus treinamentos Até hoje em dia Claro Claro Acho que Todos os atletas De contato Ou outro esporte Sempre tem o ídolo E eu tinha o meu O meu era o norte-americano O Roy Jones Jr O norte-americano Para mim Aquele cara Até hoje Para mim Hoje ele parou Com o box Já Mas mesmo Quando ele faz Uma luzinha aí De YouTube Essa moda Que está agora aí Eu paro para ser Porque eu gosto Da maneira que luta O estilo que luta Isso me faz bem É a incentiva Olha no meu caso Como defesa pessoal Luta e combate tático Do Krav Maga Meu ídolo É o É o Bruce Lee Bruce Lee Esse 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 eu acredito Que todo mundo Mesmo sem ser atleta Sem ser nada O cara É ídolo É inspiração Para todo mundo Falo tudo Ele é inspiração Para todo mundo No caso Você tem Alguma opinião Sobre Modalidades diversas Por exemplo O cara tem Wai Thai Kickbox Box Se agrada Tem algum estilo Que você gostaria De praticar Te agrada Um Olha Eu gosto muito Do MMA O MMA É um esporte Que eu Me indiviso Bastante Eu acho que Eu teria coragem De lutar Se eu Tivesse Uma oportunidade De poder Fazer uma lutinha Não Não fazer Várias lutas Mas Se você ir lá Fazer uma Duas lutas Bacana Para mim Seria Bem legal Acho que eu gostaria Muito Um experimento Uma vivência Isso E o jiu-jitsu Também Eu gosto Muito Curto Muito Eu acho Que também É bem legal É Porque Para um Um evento De MMA É preciso ter Alto E chão E chão Verdade É meio Que combina É um Um básico Pelo menos Para o cara Se virar no chão Isso E eu Não sou Aquele Faixa Preta De Jiu-jitsu Eu sou Faixa Branca Mas eu sou Faixa Branca Forte Forte E acredito Que eu tenho Um grande Potencial Para poder Não deixar Os caras Me agarrar Não deixar Os caras Me levar Para o chão Acho que eu tenho Esse grande Potencial Mas é por isso Que a melhor Faixa O nível De faixa Não é o que está Na cintura Não É o que está Aqui Falou tudo Falou tudo É É Você tem Alguma superação É De alguma Storybox Atualmente Ou realmente A derrota Que você sofreu Para o David Morel Não Eu tenho A derrota Que eu sofri Para o David Morel É uma coisa Que me machucou Muito Mas graças a Deus Estou bem Saúde Estou bem Focado E tenho E tenho Também Uma história Em jogos No pré-olímpico De Pequim Que foi Que eu fui Para o pré-olímpico Em Guatemala E acabei Não me classificando E foi Uma derrota Para mim Só tinha Uma vaga Na minha categoria Sim E aí Eu perdi Para o americano Sean Strade E para mim Foi Uma derrota Mais triste Da minha vida Da minha carreira Porque eu chorava Igual criança Então a derrota Para mim Foi a mais dura Mais dura Mais dura Que o David Morel Posso dizer que sim Posso dizer que sim Acho que o David Morel Ele me botou Vai dormir logo O David Morel Ele acabou logo Com a luta Então eu não tive Uma decisão De pensar Se eu ganhei a luta Se eu perdi a luta Se eu Se eu pontuei mais Que ele não Não O David Morel Ele acabou Me botando para dormir Então de você Eu não Eu tenho A plena certeza Eu tenho a certeza Que Morel Me ganhou Entendeu? Mas é É assim mesmo A vida É Como eu falei Não foi Como eu falei O Morel Não foi um erro meu Não foi uma coisa Que Ah Aconteceu Não O Morel Ele não cautiou Entendeu? Ele Ele acabou A luta Antes mesmo De eu ter Imaginação Que estava Bem ou não É Assim Golpe de sorte Vamos dizer Falou tudo E foi uma mão Que ao mesmo tempo Eu joguei a mão com ele Talvez se minha mão Tivesse pegado Primeiro Minha mão Faria fecha Às vezes Ele chegou primeiro Aí a gente Analisa A própria luta A gente começa a ver Algumas falhas Pô Eu errei aquilo ali Eu podia melhorar ali Porque quem está de fora Vê mais do que Quem está dentro Muitas vezes Falou tudo Falou tudo Até meu pai Depois da luta Falou Ah Eu acho que Eu nunca vi Tantos Treinadores Tantos treinadores De boxe Porque todo mundo Dá uma opinião E boxe não é isso Boxe é uma coisa Que você Já montou sua estratégia Dentro da academia Já vem treinando Aquela estratégia Mas infelizmente não deu Não deu Então não adianta você Você vir aqui e falar Ah Maguji Você deveria fazer isso O fulano chegar Maguji Você deveria levantar a guarda O Bertano chegar Ah você deveria atacar Você deveria correr Você não tem uma lógica A gente já criamos Uma estratégia Para aquela luta Entendeu Então a gente vai assim Vamos lutar dessa maneira Então é dessa maneira Você vai lutar Você treinou Daquela maneira Sim Você tem um golpe Que você considera Mais forte Para denotar A sua adversária Tem assim Tem esse golpe Preferido meu Eu gosto muito Eu gosto muito Do meu cruzado Da frente Da mão da frente Que é a direita Eu gosto de jogar muito A minha mão da frente É um perigo O que eu falava No caso A gente chega Tem duas estratégias Com esse cruzado E aí Eu caí na mão Do cruzado dele Se você perceber A luta Entendeu Acabou caindo O próprio golpe Que você Isso aí E ele também É quem outro Então foi Foi meio Que o impacto Juntos Entendeu Então foi meio Que forçado Eu joguei o meu Duro Para pegar Ele jogou O dele também O dele chegou Primeiro Com o meu Isso aí Que ia falar Infelizmente O dele Chegou primeiro Chegou primeiro Falou tudo Infelizmente O dele Chegou primeiro Bom E no treino Você tem um treino Assim Que você Gosta de fazer Para ficar mais afiado No box Tem sim Eu na verdade Eu gosto de correr Eu acho que a corrida Me dá uma boa condição E na academia Eu gosto De estar fazendo Saco de pancada Quanto mais rounds É muito melhor Entendeu É porque tem que ter um contato Né Isso Olha Graças à professora Alessandra Que conseguiu Essa grande honra De estar você aqui Na live Estamos num projeto Para todo o estado E quem sabe Todo o Brasil Implantar Defesa pessoal Nas escolas Opa Que legal E É claro Com as situações Que estão hoje em dia Acontecendo Defesa pessoal Contra ataques Na escola Eu estou nesse projeto Com a professora Alessandra E Já vou começar A fazer umas palestras Né O seu caso Você acha Bom O box Para defesa pessoal Olha O box É um esporte Um pouquinho Agressivo Né Eu vou dizer assim É Eu acho que tem que saber Usar ele É Na hora certa Porque É Um golpe Bem colocado Num lugar Na região Bem colocada Pode te levar É Ir ao hospital Entendeu Ter Fraturas Nó Então o box É um pouquinho Então o que você Se você for usar ele Para uma É uma defesa Ah o rapaz Veio aqui E Tô me assaltar Tô me bater Beleza Entendeu Mas eu acho que O box É um negócio Quando a molecada Começa a pegar A gosto Na academia Começa a querer Praticar isso Entre eles Mesmo Né Em colégio Essas coisas É super bom E isso que faz Ser campeão Eu Quando era moleque Quando eu comecei Aprender o box Eu dava soco Toda hora No vento Mas Eu nunca fui Fã Da briga Se você Se eu briguei Na rua Foi uma vez Quando eu era bem criança Mesmo Depois que eu dei no box Eu nunca briguei na rua Então tipo assim O box Ele me educou A ser o cara Que eu sou Então tipo assim Eu sei que uma porrada minha Pode fazer Uma Grande Um grande estrago Numa criança Numa adulto Entendeu Pode Pode trazer Mas é isso que Todo esporte traz Disciplina E Às vezes a pessoa Pode até ser agressiva Mas Quando ela entra Em algum tipo de esporte Seja no box No futebol Vai educando Vai dando uma disciplina Para ela Né Isso aí O esporte traz isso O esporte é muito educativo Então isso é legal Isso é uma coisa que Eu acredito Que todas as escolas Escolas Deberiam ser o esporte É Então no caso Você era bem afastado Sobre brigas A disciplina já estava Já No topo Nunca fui de briga Nunca fui de briga Eu até acho engraçado Porque eu sou um cara Muito tranquilo Sim Né E eu acho que Briga Não vale a pena Não Isso não leva a gente Para o cara nenhum Quer brigar Calça um par de luva Vai para o tatame Faz alguma coisa De esporte Que você vai Você vai desgastar Então quando eu estou Bravo mesmo Eu vou na academia Lá E rebento Saco de pancada Lá Dez rounds lá E tá bom Eu estou bem Estou legal Eu acho que O ser humano Precisa disso Pois é E hoje em dia Tá cada vez mais violento Né Cada vez Mais violento Os alunos É Não tá tendo Muita paciência Né É Porque o mundo O mundo hoje É O mundo hoje Oferece muita coisa Muita coisa Que não tem nada a ver É uma namoradinha É o mundo da droga Ficar na rua Entendeu Então Poxa Eu acho muito chato isso Na minha época de colégio Eu para entrar na escola Eu se casava em nacional Hoje não tem mais isso Entendeu Então acaba tirando O foco da criançada Para estudar Para poder Ter um futuro Entendeu Porque Lá fora Às vezes O cara Começa Começa a namorar Não tem o dinheiro Para comprar Um lanche Para a namorada Comprar um negócio Para a namorada Eu vou Aonde me dar o dinheiro Infelizmente A droga Ela traz o dinheiro Para essa molecada Pouco dinheiro Mas traz Aí a molecada Acaba viciando Acaba se envolvendo Aí tem um grande problema Né É O tempo deles Eles preferem Ficar na rua Do que na escola Entendeu Eu tenho um comentário Aqui Muito curioso Aqui Ó Na tela Paloma Girardi Ó O que você diz Sobre o esporte Em relação A educação Poxa Então É O esporte É educação 100% Né Eu acho que Uma criança Que vai Para uma academia Que Ele Ó Primeiro Ele Vou falar do boxe Porque eu sou boxeador Sim Ele vai Para a academia De boxe Ele tem um amiguinho Dele lá Um amiguinho Dele Dá uma porrada Nele Dá uma porrada Nele O que ele vai fazer O treinador Chega e fala assim Ó Você tem que treinar Mais Tem que se focar Mais Para você ganhar O seu amiguinho Então ele vai fazer Isso Ele vai focar Ele vai ter O desejo De treinar Para poder ganhar O amiguinho dele Entendeu É Então Tipo assim É uma coisa Que começa a ganhar gosto É um jogo Que você começa a ganhar Amor e carinho Porque você Começa a competir Começa a ter Melhores É Rendimentos Dentro da academia E no colégio Porque você Passa a ser um cara Cuidadoso Passa a cuidar Da sua alimentação Passa a cuidar Do seu tempo Entendeu Então Tipo assim Ah Vou na festa Aí você vai na festa Você não vai beber Porque no outro dia Tem porrada Para você dar Entendeu Bom Eu não vou Chegar lá Bebo Se não Vou tomar Porrada Não Os caras Vão querer O que Vou chegar lá Bem Para me ganhar O esparra Ganhar a lutinha Show Então Por isso Que Você gosta Quando tem Muitos Esses eventos Curiosos Por exemplo Do índice E o popó O que você achou Bom Então Na verdade É Eu achei Super bacana Super legal A luta Do índice E o popó Para mim Foi uma Uma grande O Whindersson Nunes Tem uma grande Coragem O que ele mostrou Foi fora do normal O popó Todo mundo já conhece Que é um bom lutador Um cara que Sabe dar porrada Trabalha com isso O Whindersson Nunes Ele não trabalha com isso Então tem É O Whindersson Nunes é YouTube Comediante E treinou Se preparou E foi lá E fez uma grande luta O que o Whindersson Nunes mostrou Foi mostrar Que todo mundo Consegue fazer O que ele faz Basta querer Basta acreditar Que consegue Ele mostrou um incentivo Para os jovens Para quem quer Entrar no mundo do boxe Incentivando Mais atletas Surgindo mais atletas Para o boxe E melhorou muito A audiência Do nosso boxe No Brasil Eu acho que Deu uma levantada Muito grande Não só no popó Como Todos os boxeadores Sim É Voltando no Projeto Que eu quero fazer Um marketing Junto com esse projeto A promoção Com esse projeto Eu estou Para poder Entrar Nas palestras E para promover Esse projeto Eu gostaria De Incentivar você Você pode Você pode Pensar Ou que ele deve Responder agora Também Tamo junto Claro A proposta É o seguinte Como eu já sou Um influencer Digital O que eu ganho Muito É mais Mais expressão Mais mídia Cada dia E a proposta É o seguinte A gente podia Fazer Um marketing Da luta Um artista marcial Um lutador Olímpico Para se Querer E ficar disponível A minha proposta É garantir Uma expressão Muito maior Que você já tem Porque a curiosidade Podia ser enorme Igual o do popó E o Wins Entendeu E a minha A minha posição É de transbordar O seu nome Como um marketing Entendeu E a gente podia Combinar um evento Assim entre eu e você Caso você estiver disponível Eu estou disposto A deixar Você Com expressão Lá em cima Entendeu O que que isso pode ajudar No projeto Visibilidade Para o projeto Para entrar na escola Com defesa pessoal Querendo ou não Vai me promover um pouco Mas a excelência Vai ser você Como aconteceu Com o popó É verdade Entendeu Mas fica Essa reflexão Caso você Queira pensar um pouquinho Mais sobre o assunto Tá bom E a gente pode Entrar em contato Com a Alessandra E podemos agilizar Esse marketing Para deixar você Lá no topo Inclusive Deixar o David Morel Eu sou um cara Que Eu gosto De aprender Sou um cara Que estou aqui Para aprender Acho que Não está descartado Sua Sua ideia Eu acho muito legal E quero fazer Sim Quero aproveitar Que agora Eu estou Agora Dois meses De férias Aí Entendeu E vamos conversar melhor Vamos botar As coisas Em um lugar E vamos fazer Acontecer isso O topo Sim É porque a intenção É visibilidade Para você Aí a gente faz Aquele estouro De marketing Para a sua imagem Alavancar E aquele cara lá Vai ficar doido Para lutar com você De novo Entendeu Com certeza Eu acho que O mundo O mundo funciona Assim hoje O mundo é muito Marx E ah O cara Vai aparecer Então As coisas Começam a acontecer Quando você Está aparecendo muito Então As coisas Começam Os patrocínios As grandes empresas Te chamarem Para competir Porque você está aparecendo Sim Então Esse meio Esse meio Do box Como eu estou Muito na área Da defesa pessoal Cravo na garra Luta tática No caso A gente precisaríamos De De patrocínios E autorização Do evento do box Para realizar Um evento Assim Isso Verdade É patrocínio Que é muito importante Você Ter Para poder ajudar Os custos Que vai ter Essas coisas Pagar Treta E Ter a autorização Da CNB Que eu conselho Mundial de Box Aqui do Brasil No caso Essa é a chave Isso Por quê? Essa é a chave Por quê? Porque Com eles Com eles As nossas lutas Valem Então Joga no tal Do box rank Onde vai rankear você Onde você vai ter O seu nome visto No meio do box Quando você faz Um evento Sem A CNB Você está fazendo Um evento Clandestino Sim E tem gente Já falando aqui Ó Entrando no assunto Ó Ó Opa Cadê? Ó Aqui Luta histórica Pode ser Ó Verdade Eu acho que vai ser Boa demais É porque assim O nome Chama muita atenção Dos jovens Por exemplo O Winston Como humorista E youtuber Já chamou Atenção Contra um boxeador O pessoal Ficaram Tem que ver Essa luta Tem que ver Essa luta Eu sou Artista marcial Voltado pra defesa pessoal Conhecido como Mestre do combate Né? E eu acho que o marketing Ia bombar Tanto quanto O do índice Do popó Entendeu? Exatamente Eu acho que tudo Se tem um bom marketing Tudo se tem um bom marketing Eu acho que está certo Eu acho que tudo é Você jogar propaganda É poder divulgar melhor Da melhor forma Que no final está certo Eu acho que o Brasil O Espírito Santo Ele precisa disso Precisa Precisa desse movimento O esporte Está pedindo socorro Venha mais jovens Venha praticar Saia da rua Verdade Verdade É isso mesmo É A gente vai se falando A gente vai conversando Sobre a proposta Tem muito chão ainda Que tem que ser resolvido Caso for pra fazer Um evento grande desse E fica Então é essa proposta Que a gente está fazendo Tá bom Eu vou estar conversando Aqui com a família Com a esposa Que é o Baixo direito Vou estar conversando Com a minha assessora Também Eu acho que eles vão Concordar comigo Vão aceitar também Aí nós Já que temos agora Telefone Vamos trocar um rosto Sempre poder falar Conversar E vamos fazer acontecer É Aí eu vou te garantir Há mídia Com excelência Porque eu só ganho Mais expressão Né Um pouco de promoção E Claro Não pode esquecer O nosso projeto De defesa pessoal Nas escolas É fundamental Eu estou querendo Eu vou implantar Defesa pessoal Nas escolas Pra preparar Professores E alunos Em situações Tremendas Extremas E esse evento Além de Viralizar o Brasil Inteiro Vai puxar Para o projeto Isso aí Muito legal Eu agradeço Muito A A sua presença Eu sou Eu sou fã Estou feliz Em te conhecer aqui Tá bom O pessoal Estão comentando Estão gostando Gostou Da Trajetória Da nossa proposta Quem sabe Futuramente Né Opa E tamo junto Essa live aqui Ainda vou divulgar Né Pra Você ganha mais Credibilidade Aí na mídia Né Tá bom Legal Obrigado Obrigado Muito Obrigado Valeu mesmo Gostei muito De conversar com você Vamos marcar uma conversa Pessoalmente Também Já que tá pertinho Aqui Né Então vamos marcar uma conversa Pessoalmente É Doutor Alessandra Obrigado Né Quero também Aproveitar Agradecer A todos Que participaram Da live Que mandaram mensagem Que tá gostando Do bate-papo Isso é muito legal Ó E vamos fazer acontecer E a Maguxa e o Diogo aí Pode ter certeza Que vai ser Se bom demais João Tem uma pergunta Aqui Tem um rapaz Aqui O chinês do SC Responde minha pergunta Por favor Responde minha pergunta Responde O que você tá querendo Aqui Ó Aqui É E a Maguxa Além do sítio mundial Qual o outro sonho Foi Acreditar Que falta Realizar Sua carreira Já Pensou em abrir Uma escolinha De bota Para garotada Olha só É Eu tenho um sonho Do sítio mundial Que é muito importante Na minha vida Eu acho que isso Pra mim É um Um sonho Top Mas Quando eu parar Com Com minha carreira Sim Eu penso Abrir uma escolinha É E me limpo Pra Pra criançada Abrir um projeto Pra criançada Eu me dou muito bem Com criança Então eu acredito Que O final É uma aguxa Eu acho que vai ter Que ser um projeto Vai ter que ser uma coisa Assim Eu acho que Eu quero passar O que eu sei O que eu sei O que eu aprendi Pra essa criançada Porque O esporte É vida O esporte Saúde E vai levar Muitos Muitas As crianças A um futuro melhor Eu sou doce Pra criança Também Porque a garotada Se amarra Tá Que legal Que legal Então É Que legal Então É Não Eu também Eu uso um cargo Quando eu luto Eu tenho mais Vou dizer pra você Eu tenho mais apoio De crianças Que gostam Acho que é o estilo Que eu luto É a maneira Que eu luto Eu acho que chama A atenção deles E ele fica Fica Fanático Meio Tipo assim É muito legal Isso é bom Porque vai atraindo elas Já No crescimento Ali no esporte Verdade Já começando Desde cedo Eu comecei Desde cedo É Eu comecei A lutar Quando eu tinha Lutar a bota Quando eu tinha 13 anos de idade Então 13 anos Mas O esporte O esporte mesmo Na primeira vez Eu tinha 9 8 anos de idade É Então Fica aqui Meus agradecimentos Eu agradeço muito Também A professora Adessandra Por essa honra De conversar Com o Yamaguchi É o É o grande campeão Mundial E também Fazendo lenda Tá Voltando a torcida Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar É isso aí Vamos chegar Obrigado A todos Pelo carinho Diogo Valeu Rapaz Muito obrigado Pela presença Amaguchi Valeu